É, toda quinta-feira a gente aprende um pouquinho mais com o nosso parceiro, músico da liturgia, William Damasceno. E hoje ele nos ensina algumas músicas para o terceiro domingo da Páscoa. Vamos acompanhar. Olá, que alegria estar aqui com você na tela da TV Pai Eterno para a gente cantar, para a gente aprender mais sobre a liturgia, sobre a música, sobre o nosso serviço da igreja. É o coral da igreja no ar para a gente aprender mais. E olha, vamos juntos preparar os cantos para a celebração do próximo domingo, que é o terceiro domingo da Páscoa. Como estamos no tempo pascal, os cantos da celebração toda, canto de entrada, oferendas, aclamação ao evangelho, todos têm esse clima pascal. E com certeza o repertório da comunidade já está bem sólido, né? Com cantos tradicionais, como por exemplo... Lá no canto de entrada, ou então uma outra opção, né? Também bem conhecida. O Senhor ressurgiu, aleluia, como o santo exultai, aleluia. Entre outros tantos que o nosso povo já tem o costume de cantar. Aí na sua comunidade, observe esse sentido pascal presente no canto de entrada, que nos introduz no mistério que nós vamos celebrar nesse terceiro domingo da Páscoa. Depois vem o ato penitencial, hino de louvor, glória. Logo em seguida, salmo, aclamação, aclamação, que não pode faltar aleluia, né? Que é o grande canto da Páscoa, né? Aleluia, 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 aleluia. E a gente até já conversou sobre isso no nosso outro encontro, né? Que a presença da palavra aleluia expande, vai além do canto de aclamação ao evangelho, que também tem nos cantos de entrada, oferendas, comunhão, todos eles com a palavra aleluia, para demonstrar essa alegria pascal que nós estamos transbordando nesse tempo da Páscoa. Mas eu quero focar com você aqui agora no canto da comunhão, para que a gente estabeleça uma relação entre o canto da comunhão e o evangelho proclamado. Isso é muito importante para que a gente comungue do Cristo por inteiro. Ainda mais nesses tempos que a gente está limitado da participação e da comunhão eucarística, já que não dá para comungar do corpo e do sangue de Cristo lá na igreja, a gente pode proporcionar essa oportunidade para que todos comunguem da palavra de Deus. Jesus também está presente na sua palavra. Assim como o evangelho é proclamado, é Cristo falando conosco, se a gente relacionar o canto da comunhão com o evangelho proclamado, nós vamos poder comungar da sua palavra. Nós estaremos em comunhão com a palavra de Deus. E neste domingo, neste terceiro domingo da Páscoa, é um domingo muito especial. Em geral, a gente conhece como o domingo dos discípulos de Emmaus, mas essa característica dos discípulos de Emmaus aparece nos domingos do ano A e ano B. Talvez você não saiba, talvez também saiba e vai lembrar agora. O nosso ciclo da liturgia é dividido em três anos, anos A, B e C. A cada três anos, a gente vai repetindo as leituras, os evangelhos, os cantos, as orações, e assim a gente completa o ciclo da liturgia, ano A, B e C, a cada três anos. Por isso que, mesmo sendo o terceiro domingo da Páscoa, o terceiro domingo no ano A vai falar de um contexto, no ano B de outro e no ano C de outro. No ano A e no ano B, lembra os discípulos de Emmaus. No ano A especificamente, os discípulos de Emmaus. No ano B, que é este que nós estamos, o evangelho dá continuidade àquela passagem dos discípulos de Emmaus. E isso causa um pouco de confusão para a gente quando vai cantar. Porque, às vezes, a gente escolhe cantos que falam lá dos discípulos de Emmaus, né? Tipo aquele... Mas esse canto é específico lá para o ano A. No ano A, conta aquela passagem dos discípulos de Emmaus. No ano B, que é este que a gente está, vai falar da continuidade. O que aconteceu depois daquele episódio de Emmaus? Para isso, tem duas opções de canto que eu vou te mostrar aqui. E no ano C, só para a gente concluir aqui o pensamento, aí a história já foge um pouquinho de Emmaus. A gente já sai do evangelho de Lucas e vai para o evangelho de João. Numa passagem bíblica que talvez você lembre, né? Que os discípulos estão na barca, Jesus aparece, não o reconhecem. E aí Jesus pergunta a Pedro se ele ama Jesus, né? Pergunta três vezes. É essa passagem. Então, aí já é um outro contexto diferente dos discípulos de Emmaus. Então, para que a gente não se confunda este ano, que é o evangelho da continuidade dos discípulos de Emmaus, é aquele evangelho em que Jesus aparece novamente àqueles mesmos discípulos e fala, ó, vocês não estão acreditando ainda? Sou eu mesmo. Olha aqui. Olha as minhas mãos. Olha as minhas chagas. Então, Jesus aparece novamente a esses discípulos, deseja a paz e se mostra. Eu falo, olha, pode acreditar, tudo que aconteceu com vocês agora há pouco foi verdade. Essa é a semelhança do evangelho dos três anos. A dúvida, será que é mesmo Jesus? Isso acontece no ano A, isso acontece no ano B, isso acontece no ano C. E nesse ano B é a continuidade do evangelho de Emmaus. Aí, para isso, nós temos duas opções de cantos. Que eu vou passar aqui com você, de modo bem rápido, só o refrão e uma estrofe, para você conhecer. E depois, se você tiver interesse de ensaiar mais cada uma dessas duas opções, eu vou deixar lá no meu site. É só você acessar esse, que fica aparecendo aqui embaixo toda hora. Você acessa lá no meu site, rola a página lá um pouquinho, aí vai aparecer lá, Coral da Igreja, e aí eu vou deixar os dois vídeos dos dois cantos lá, para você ensaiar comigo o canto inteiro. Que aí lá no meu site a gente vai ter mais tempo para conversar, porque o nosso tempo aqui é curto. Vamos lá, então? Duas opções de cantos aqui, que se relacionam ao evangelho deste domingo, terceiro domingo da Páscoa. A primeira opção é essa aqui, ó. Vejam todos as minhas mãos, vejam todos os meus pés, sou eu mesmo, aleluia. Fácil, né? Porque lembra aquela outra versão da música, né? Celebremos nossa Páscoa. Já tinha uma letra, a gente já tem essa melodia na cabeça. Então, troca a letra, que aí agora está adequada para este domingo. E a estrofa é igual. Dá graças ao Senhor, pois Ele é bom, eterna é a sua misericórdia. E o refrão? Vejam todos as minhas mãos, vejam todos os meus pés, sou eu mesmo, aleluia. Fácil, tranquilo, né? Se você não conhece, aí vem aprender junto comigo lá no meu site, que aí tem o vídeo completo para você ensaiar essa música inteira. A outra opção que eu te falei, essa é um canto novo muito bonito e também se relaciona com o evangelho deste terceiro domingo da Páscoa. Olha só. Jesus aparece no meio dos céus e lhes diz paz após aleluia, e lhes diz paz após aleluia. Bonito, não é? Vou repetir o refrão para que você já possa ir cantando aqui junto comigo. Depois, se você quiser ensaiar ele inteiro, já sabe o que fazer. Vamos lá, mais uma vez? Jesus aparece no meio dos céus e lhes diz paz após aleluia, e lhes diz paz após aleluia. As estropes são um salmo, como você já percebe aqui pela letra, e aí a gente canta assim. Cantai salmos ao Senhor, povo fiel, dai-lhe graças, invocai seu santo nome, pois sua ira dura apenas um momento, mas sua bondade permanece a vida inteira. Refrão? Prontinho, aqui foi só para a gente ter uma ideia. O principal é isso, você pega essas duas indicações que eu te passei aqui agora, e vai relacionar com o evangelho deste domingo. E a grande dúvida que a gente tem, né? Ah, eu canto os discípulos de Emmaus ou não? Perceba que o ano passado foram os discípulos de Emmaus no terceiro domingo da Páscoa. Este ano é a continuação dessa história. E o ano que vem, no ano C, do ciclo da liturgia, aí a gente vai ter um outro contexto. Esse que eu já te falei aqui. Pega o evangélico, aí não tem dúvida. O evangelho é a principal dica para a gente escolher o canto da comunhão. E agora você já tem duas indicações, já sabe onde encontrar essas duas indicações para ensaiar comigo. Então eu vou encerrar por aqui. Vou te esperar lá no meu site para a gente ensaiar mais juntos. E você continua ligado aqui na programação da TV Pai Eterno. Semana que vem a gente está de volta e a gente continua o nosso bate-papo aqui sobre o coral da igreja. Um grande abraço, até a próxima!